Eu sempre começo lendo apenas um versículo, mas nesse aqui eu quero ler dois versículos, que serão a nossa base, o texto principal para começar esta mensagem, esta pregação, este ensinamento sobre as crianças, o que podemos aprender com a criança e também o que não devemos aprender com uma criança. A criança tem a nos ensinar, mas também tem coisas que uma criança tem, que uma criança faz, que não devemos imitar o exemplo. Eu quero começar com dois textos aqui da Bíblia. O primeiro texto está em Mateus capítulo 19, versículo 14. Repetindo, Mateus 19, versículo 14, o qual nos diz assim. Deixai os meninos, no caso aqui as crianças. Deixai as crianças e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. O próprio Jesus falando para deixar as crianças vir até a ele, porque as crianças queriam chegar até a Jesus para serem abençoadas, para receberem uma oração, uma bênção. E os discípulos, os próprios discípulos de Jesus impediam isso, porque pensavam que as crianças iriam atrapalhar. E Jesus falou, deixe as crianças vir até a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Ele declara que o reino dos céus já é das crianças. Eles não têm que conquistar, eles não têm que se esforçar para alcançar isso. O reino de Deus já é deles, já é para eles. O segundo texto está em Mateus capítulo 18, o versículo 3. Mateus 18, versículo 3, que nos diz assim. Se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aqui também o nosso Jesus, o próprio Jesus falando, para nós que somos adultos, para nós que já não somos mais crianças, para nós que já temos consciência, entendemos a diferença entre o bem e o mal. Ele diz que se nós não nos convertermos, não fizermos como uma criança, de modo algum entraremos no reino de Deus. Não temos escolha. Ou convertemos como uma criança, ou não entraremos no reino de Deus. E converter é se tornar outra coisa. É se tornar outra pessoa. Você é uma coisa, se torna outra. Você é uma pessoa, se torna outra. É você ser completamente diferente. Você pode ver até um exemplo aí na informática. Aí no computador, quando você tem um arquivo que não é no formato MP3. Você pega ele e você converte ele para ele passar a ser o formato MP3. Ele era um formato qualquer aí e passou a ser o formato MP3. Porque é o formato MP3 que você precisa. É o formato MP3 que você procura. É esse que tem que ser. E ele teve que passar por um processo ali, um aplicativo, alguma coisa do tipo, para se tornar esse formato MP3. É a mesma coisa aqui. Nós somos adultos, crescidos, mas temos que converter, fazer como criança, se tornar como uma criança. Se não, de modo algum, entraremos no reino de Deus. Eu quero falar aqui o que é o reino de Deus para você entender por que a Bíblia diz que o reino de Deus é das crianças. O reino de Deus tem dois sentidos, dois significados na Bíblia. O primeiro, o reino de Deus se refere ao domínio, ao governo de Deus, o governo de Deus sobre as pessoas e sobre o mundo, sobre as pessoas e sobre o mundo, sobre tudo que Deus criou. Tanto no presente, tanto no agora, como no futuro. O reino de Deus não é dessa terra. O reino de Deus é do céu, por isso que fala reino dos céus. Reino de Deus não é dessa terra. O reino de Deus não é nessa terra. Não será nessa terra. Mas ele já existe dentro de nós. Como? Como que o reino de Deus não é dessa terra? Não é nessa terra, mas ele já existe dentro de nós. através de Jesus morando dentro de nós. Porque Jesus é o rei desse reino. Se Jesus mora dentro do seu coração, o reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus não está nesse mundo, não é desse mundo, mas ele está nas pessoas, dentro de nós, através de Jesus morando dentro de nós, do nosso coração. estamos sobre o governo dele. Se o rei desse reino mora em nós, nós estamos no reino de Deus. Estamos debaixo desse governo. Esse reino só será completo, pleno, consumado, finalizado, lá no céu, onde viveremos no reino de Deus, junto com Deus. E o segundo significado do reino de Deus, o reino de Deus se refere também à vida com Deus lá no céu. Resumindo, morar no céu. Morar lá no céu com Deus. É o reino de Deus. Toda criança tem um lugar reservado no céu. Tem um lugar garantido. Isso significa que se uma criança morresse agora, neste exato momento, a alma dela, o espírito dela, vai diretamente para o céu. Automaticamente para o céu. Uma criança já é salva. Uma criança não tem necessidade nem de aceitar a Jesus. Uma criança não tem necessidade de se batizar em águas de rio. Uma criança não tem necessidade de tomar santa ceia, de participar do corpo e do sangue de Jesus. Uma criança nem congregar não precisa. Eu não estou dizendo que essas coisas não são necessárias, que não fazem parte, mas para uma criança nem é necessário ela fazer isso. Mas se uma criança quiser aceitar Jesus, quiser congregar numa igreja, pode, mas isso não é necessário para a salvação da criança. Por quê? Por quê? Será que a criança é pura? Será que a criança é santa? Não tem defeito? Não tem pecado? A resposta é não. Não. Não é porque a criança não tem pecado, mas sim pela inocência da criança. Isso significa que uma criança sendo inocente, inocente é uma pessoa que não tem culpa. Mas aqui no sentido da criança é diferente, porque o inocente ele não tem culpa e não cometeu aquele crime. Mas aqui no sentido da criança, ela é inocente, ela não tem culpa, pelo motivo que ela não tem conhecimento. Ela não entende o que faz, ela não discerne entre o bem e o mal, ela não entende as coisas, ela não conhece. Mas isso se limita até uma certa idade. Criança é criança só até uma certa idade. E como podemos saber essa idade? Antigamente era uma idade, hoje em dia já é outra. Porque as crianças hoje em dia estão perdendo a inocência muito mais cedo. Muito mais cedo do que antigamente. Antigamente demorava bastante tempo para que uma criança deixasse de ser inocente. Uma pessoa deixa de ser criança quando ela entra no estado de consciência. Ela passa a ter consciência. E tendo consciência, ela já tem culpa do que faz. Já tem culpa sobre si, porque conhece o bem, conhece o mal. Entende o bem, entende o mal, sabe separar o que é errado, o que é certo. Já entende o que está fazendo, ela tem consciência daquilo. Eu vou ler para vocês um versículo que mostra um pouquinho disso aí. Está aqui em Isaías. Isaías 7, versículo 15 ao 16. Isaías 7, versículo 15 ao 16. Até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Antes que esse menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Se repete duas vezes. Veja, aqui está falando de uma criança no caso do nosso Senhor Jesus. Mas isso aqui se aplica a todas as crianças também. Aqui ele está falando daquele momento que a criança não é mais criança. Já sai da inocência e entra na consciência e entrando no estado de consciência já começa a rejeitar o mal, escolher o bem, fazer diferença entre o que é certo e o que é errado. E quando uma criança ela já entende tudo, já conhece tudo, já sabe diferenciar, já sabe separar, ela já não é mais uma criança. Mas ela está entrando no estado de consciência. Então, aí se não se arrepender dos seus pecados, não mudar de vida, não aceitar a Jesus, não será mais salva, porque não é mais inocente, mais consciente. Vamos ver aqui agora que nós devemos se converter, nos converter e nos tornarmos como uma criança. Se converter e tornar-se como uma criança não é voltar a ser inocente, não é voltar a ser ingênuo e sem conhecimento e não entender as coisas. Isso é impossível para um adulto, porque o adulto já é consciente, sempre será consciente, nunca vai deixar de ser consciente. A menos que ele bata a cabeça e perda o juízo, a memória, o discernimento de tudo. Mas, se converter e tornar como uma criança é ter, de novo, as qualidades, as virtudes, as características boas que uma criança tem, que um adulto, quando cresce, deixa de ter. Quando não somos mais crianças, deixamos de lado toda essa humildade, toda essa inocência. Tudo isso aí nós abandonamos quando crescemos. e Jesus falou que para ser um crente, para morar no céu, para ter salvação, nós precisamos voltar a essa humildade, a essa simplicidade, a tudo isso aí de bom que nós tínhamos quando éramos crianças e agora não temos mais porque já somos adultos. Mas veja uma coisa também, nós devemos ser como uma criança nesse comportamento, nesses comportamentos bons que uma criança tem, não nos defeitos que uma criança tem. E também não devemos ser infantis, não é ser infantil, é se tornar como uma criança, imitar o que ela faz de bom e não ser infantil, voltar a ser ingênuo, voltar a não entender nada, não ter responsabilidade com as coisas, não é nada disso. Veja aqui o versículo da palavra de Deus que está provando isso. 1 Coríntios 14 versículo 20 1 Coríntios 14 versículo 20 Não sejais meninos, não sejais crianças no entendimento, porque criança não entende as coisas, mas sede crianças na malícia, malícia é maldade, sede crianças na maldade, porque criança não tem maldade, e adultos no entendimento. Aí está mostrando o que eu falei. Eu vou ser ser criança na maldade, porque criança não tem maldade, mas no entendimento você tem que ser como um adulto, você tem que ter responsabilidade nas coisas, você tem que entender as coisas, ter conhecimento, mas em outra parte, na parte da maldade, tudo isso, você tem que ser como uma criança, porque criança não tem maldade. 1 Coríntios 13 versículo 11 1 Coríntios 13 versículo 11 Paulo fala aqui, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, ele era criança, ele fazia tudo como uma criança faz, comportava como criança, agia como criança, falava como criança, aí vem o mais, mas logo que cheguei a ser homem, logo que chegou a ser adulto, cresceu, acabei com as coisas de criança, quando você cresce, você não pode mais ser irresponsável como uma criança, você já não pode mais ser sem entendimento, sem conhecimento das coisas, ingênuo, quando você cresce, você já tem que ser adulto, ter responsabilidade, devemos imitar as qualidades de uma criança e não ser infantis, então aí está claro isso, existe até uma síndrome estudada pela psicologia, pela psiquiatria, que eu não me recordo bem o nome, mas eu acho que é a síndrome de Peter Pan, a síndrome de Peter Pan, todo mundo já conhece essa história, esse conto de fadas, já viu aí essa história pelo livro, até por filmes e certas coisas e tal, você pode ver que o Peter Pan, ele é um personagem, que ele é uma criança, que não cresce, não evolui, não vira adulto, permanece criança para sempre, e na psicologia e na psiquiatria, a síndrome de Peter Pan, é dada para adultos, adultos que não cresceram mentalmente, a idade física vai aumentando, mas a idade mental ainda permanece a mesma, ou vai crescendo bem devagarzinho, a pessoa é adulto, mas comporta como uma criança, a pessoa é adulto, mas não quer ter responsabilidades, não quer ter conhecimento das coisas, não quer crescer, não quer evoluir, quer continuar sendo criança, quer continuar sendo dependente de alguém, simplesmente para não ter responsabilidade com as coisas, a conclusão que nós chegamos aqui, a conclusão, que uma criança já é salva, se morrer vai para o céu, não tem nada que vai impedir, porque ela é inocente, Deus não pode condenar uma pessoa inocente, existe um versículo, que eu não me recordo agora, mas eu acho que é no livro de Naum, que diz que Deus, Deus não condena o inocente como culpado, e o culpado como inocente, Deus é justo no julgamento, então se o requisito de Deus, para uma pessoa ser salva, morar no céu, é esta pessoa ser inocente, ser justa, então uma criança vai, porque ela é inocente, mesmo fazendo até certas coisas erradas, coisas que não devem, mas ela não entende o que está fazendo, ela não sabe o que está fazendo, ela é inocente, por esse motivo ela vai entrar no céu, agora os adultos, já devem se converter, se tornar como crianças, aí no comportamento de novo, mas não ser infantil, podemos concluir que, só entrará no reino de Deus, três grupos de pessoas, só vai entrar no céu, três grupos de pessoas, o primeiro, são umas crianças, é claro, o primeiro grupo de pessoas, que vão entrar no céu, é as crianças, porque elas são inocentes, como eu já expliquei várias vezes aqui, explicarei ainda mais, ainda, para que você entenda, perfeitamente, o que eu quero falar, que uma criança, é pecadora sim, mas é inocente, é inocente, mas é pecadora ainda, e a bíblia chega a dizer, que no arrebatamento da igreja, as crianças vão subir, porque elas são inocentes, Lucas 21, versículo 23, Lucas 21, versículo 23, mas ai das grávidas, e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra, e ira sobre esse povo, aqui é o dia que Jesus, vim buscar a igreja, porque que as grávidas, vão chorar, vão sofrer, é porque se a grávida, não for salva, não for uma crente salva, fiel a Deus, ela vai ficar, mas a criança, que está no útero, gerando no seu ventre, vai sumir, porque vai ser arrebatada, imagina o desespero, de uma mãe, que carregou uma criança, com tanto carinho e amor, no seu útero, no seu ventre, por nove meses, e essa criança, vai sumir, desaparecer, essa mãe, não chegar nem a ver o rosto, dessa criança, vai ser muito sofrimento, para ela, vai ser muita tristeza, mas para a criança, vai ser muita alegria, nem chegou a ver o mundo, e já vai direto para o céu, os adultos, que se convertem, e são como crianças, são o segundo grupo, os adultos, que se convertem, se tornam como crianças, como a bíblia, está mandando, você pode ver, que muitas vezes, a expressão, pequeninos, pequeninos, na bíblia, se refere, aos adultos, e não as crianças, mas aos adultos, que se comportam, que se tornaram, aí, como crianças, figuradamente falando, Mateus 11, 25, um exemplo aqui, Mateus 11, 25, ocultaste essas coisas, aos sábios e entendidos, e as revelaste, aos pequeninos, então veja, os pequeninos, que está falando aqui, não é as crianças, mas sim os adultos, que são humildes, e simples, como uma criança, e o terceiro, e último grupo, são as pessoas, que tem algum problema, mental, mas tem que ser, um problema mental, que torna a pessoa, não consciente, do que está fazendo, nesse caso, essa pessoa, é inocente, e será salva, pois é como uma criança, mesmo fazendo, alguma coisa errada, não faz por mal, não faz com a intenção, mas faz, porque não conhece, e não entende, entende, agora, vamos ver aqui, a parte que nos diz, que nos fala, que uma criança, é pecadora sim, que uma criança, já nasce com o pecado, dentro dela, a semente do pecado, toda criança, é pecadora, como nós, que somos adultos, grandes, crescidos, uma criança, também, é pecadora, pois ela tem, dentro de si, a semente do pecado, a herança, lá, de Adão e Eva, que passou, para todas, as pessoas futuras, as crianças, podem até, ser inocentes, mas ainda assim, são pecadoras, mesmo não conhecendo, o pecado, não entendendo, o que está fazendo, de errado, Adão e Eva, já foram criados, sendo adultos, já foram criados, adultos, eles não foram criados, uma criança, que cresceu, e se tornou um adulto, já foram criados, adultos, fisicamente falando, corpo adulto, mas ali, a mente deles, a moral deles, é como de uma criança, inocente, ingênuo, eles eram inocentes, sim, ingênuos, como a criança, simples, humildes, mas na questão, de entender, e conhecer as coisas, eles não eram, como a criança, porque eles tinham, total conhecimento, das coisas de Deus, tinham, relacionamento, com Deus, você pode ver, na Bíblia, que Adão, ele via, a Deus, ele enxergava, a Deus, face a face, uma coisa, que nós não temos, direito, que nós não temos, hoje, enquanto estivermos, vivos na terra, nós só poderemos, ver o rosto de Deus, a imagem de Deus, quando chegarmos, ali no céu, Adão, falava com Deus, todos os dias, via a Deus, falava com Deus, com muita intimidade, como, uma pessoa, fala com a outra, vê a outra, normal, ele falava, ele via a Deus, mas, quando Adão e Eva, comeram, o fruto proibido, o que era o fruto proibido, era o fruto, que dava conhecimento, do bem e do mal, o discernimento, eles tiveram, conhecimento, do mal, conhecimento, do bem, mas, só que o conhecimento, do mal, que eles adquiriram, trouxe o pecado, e com o pecado, trouxe a morte, e essa morte, como muitas pessoas, pensam, não é apenas, a morte física, porque você pode ver, que Deus falou, que se eles comessem, certamente morreriam, e você pode ver, que Adão e Eva, comeu o fruto, e não morreram, fisicamente, na mesma hora, continuaram vivos, fisicamente, mas, espiritualmente, a partir daquele momento, estavam mortos, espiritualmente, a morte espiritual, é a separação, de Deus, o homem, ser separado, de Deus, por causa, do pecado, então, quando diz, que certamente, eles morreriam, é a morte espiritual, e também, a morte física, porque você pode ver, que Adão e Eva, foram criados, para ser imortais, viver para sempre, e depois, que eles comeram, o fruto proibido, eles morreram, fisicamente, o seu corpo morreu, Gênesis, capítulo 2, versículo 17, Gênesis 2, versículo 17, da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia, em que dela comeres, certamente morrerás, veja, a morte física, a morte espiritual, a morte, em todos os sentidos, Adão e Eva, passaram esse pecado, para os seus filhos, e não somente, para os filhos, que eles tiveram, mas para todas, as gerações futuras, para toda a humanidade, toda a humanidade, foi afetada, o povo que viveu, naquela época, nasceu, com essa semente, do pecado, o povo que está vivendo, hoje em dia, nasceu, com essa semente, do pecado, e as pessoas, que nasceram, no futuro, já nascerão, com essa semente, do pecado, todos somos, pecadores, já nascemos, mortos, mas como assim, uma criança, nasceu, já nasceu, morta, mas está viva, já nascemos, mortos, a morte espiritual, já nascemos, mortos, porque já nascemos, separados de Deus, pelo pecado, é por isso, que temos a necessidade, todo ser humano, vivente na terra, todo ser humano, não importa, se você é crente, se você não é, se você é macumbeira, espírita, católico, não importa, se você é homem, se é mulher, se é transexual, se é homossexual, o que você é, sua opção sexual, o seu dinheiro, a sua cor, não importa, todo ser humano, tem a necessidade, de nascer de novo, de reviver para Deus, viver novamente com Deus, se ressuscitar espiritualmente, converter, arrepender, aceitar a Jesus, porque nós já nascemos, condenados, nós já nascemos, pecadores, nós já nascemos, com a semente do pecado, ah, mas o que você está falando, é mentira, o que você está falando, aí, o que você está pregando, não tem sentido, porque Jesus não veio, para perdoar nossos pecados, Jesus não morreu na cruz, para as pessoas, ser salvas, então, o que você está falando, não tem sentido, então, todo mundo já tem que nascer salvo, já tem que nascer com a salvação, porque Jesus tirou o pecado do mundo, Jesus morreu, para fazer a gente ser justo, mas, entenda uma coisa, o sacrifício, que Jesus fez, só tem valor, só tem efeito, se você, aceitar, esse sacrifício, você pode ver, na Bíblia Sagrada, que, as pessoas ofereciam, sacrifícios, de animais, a Deus, para perdão, e remissão, de seus pecados, mas, quando Deus, não aceitava, esse sacrifício, por, às vezes, a pessoa oferecer, um animal cego, um animal aleijado, ou alguma coisa assim, do tipo, o sacrifício, não era aceito, então, não tinha efeito, a pessoa, não era perdoada, através daquele sacrifício, então, não tinha remissão, não tinha salvação, para aquela pessoa, e o sacrifício, de Jesus, não é um sacrifício, que ele fez, para Deus, é um sacrifício, que ele fez, para nós, e se você, não aceita, esse sacrifício, esse sacrifício, não tem poder nenhum, na sua vida, você pode fazer, o que for, que você, não será salvo, você não vai entrar, no céu, se você, não aceitar, esse sacrifício, como que eu, aceito, esse sacrifício, aceitando, Jesus, aceitando, o dono, do sacrifício, aceitando, quem fez, o sacrifício, por você, vivendo, a palavra dele, arrependendo, dos seus pecados, e andando, sobre a direção, de Jesus, aí sim, esse sacrifício, vai ter poder, na sua vida, você pode ver, que a Bíblia fala, que Jesus morreu, na cruz, para tirar, nossos pecados, não apenas, nossos pecados, mas também, a dor, a enfermidade, o sofrimento, tudo de ruim, toda maldição, toda coisa, maligna, Jesus tirou, ali na cruz, mas se você, não aceita, o sacrifício, você vai ser doente, você vai ter dor, você vai ter sofrimento, e ainda vai ser pecador, e ir para o inferno, mas se você, aceitou, esse sacrifício, ele terá poder, na sua vida, suas enfermidades, serão curadas, seus problemas, serão resolvidos, você não vai ser, mais pecador, você vai ter direito, a salvação, e morar no céu, Gênesis capítulo 5, versículo 3, Gênesis capítulo 5, versículo 3, Adão gerou um filho, a sua semelhança, conforme a sua imagem, veja que quando o homem, foi criado por Deus, ele foi criado a imagem, e semelhança de Deus, mas é que diz, que quando Adão, teve filhos, os filhos de Adão, não era a imagem, a semelhança de Deus, mas era a imagem, a semelhança de Adão, e o que é a imagem, a semelhança de Adão, é a imagem, a semelhança do pecado, porque Adão, já era pecador, já não era mais santo, santificado, ele já não era mais puro, e quando ele teve, os seus filhos, ele passou esse pecado, para os filhos dele, para todos nós, Romano 5, 12, Romano 5, versículo 12, por um homem, quem este homem? Adão, por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte, passou a todos os homens, todos os homens, todos os homens, por isso que todos pecaram, aí você pensa, eu estou ouvindo esse áudio, eu não sou pecador não, eu estou na igreja, eu não sou pecador, eu sei ter Jesus, eu não sou pecador não, eu não peco, eu não erro, eu não sou pecador, eu sou santo, eu sou justo, eu lamento te informar, tire o seu cavalo, ainda a chuva, filho, você não é santo não, você é pecador, todos os seres humanos, são pecadores, e a salvação, é para os humildes, a salvação, é para quem aceita isso, a salvação, é para quem reconhece isso, mas se você é ignorante, orgulhoso, ao ponto de achar, que você não tem pecado nenhum, que você já é salvo, já é santo, infelizmente, você não vai entrar no céu, porque você tem que ser humilde, como uma criança, simples, como uma criança, eu lamento te informar, mas se você é santão demais, santarrão, não tem pecado nenhum, não peca, não faz nada de errado, acha que já está salvo, você está é perdido, e condenado, pelo seu orgulho, ignorância e soberba, vamos continuar aqui, que está pesado, mas tem que falar, tem que falar, porque eu não quero ver, sua alma indo para o inferno, eu não quero ver, no último dia, você morrendo, e o diabo, te levar para o inferno, você passar a vida inteira, na igreja, orando, jejuando, pregando, fazendo tudo, e ir para o inferno, aí que você vai apanhar, mais do capeta mesmo lá, porque você pisou no capeta, judiou no capeta, expulsou o capeta, orou para Deus curar, orou para Deus libertar, e você ir para o inferno, você vai ser o saco, de pancada do capeta, vamos ver aqui, os versículos, que provam, que uma criança, é pecadora, pode até soar, esquisito para vocês, pode ser até esquisito, porque você já acostumou, ver pregador falando, ver cantor falando, ver todo mundo falando, que criança é pura, criança é santa, não tem pecado nenhum, é santificada, mas, a bíblia não mostra isso, a bíblia prova o contrário, eu separei vários versículos, para você não ter desculpa, de falar, ah mostrou só um versículo, só aquele texto, tem que correr a bíblia inteira, tem que ler o contexto, senão eu não aceito, senão é mentira, eu separei aqui vários versículos, se você for ler o contexto, você vai ver que está falando disso, do pecado aí da criança, que a criança é pecadora, eu só vou ler o versículo isolado, mas você lê o contexto aí depois, você vai ver que é isso, provérbios 20, versículo 11, provérbios 20, versículo 11, as crianças podem sim, praticar más ações, uma criança pode sim, fazer coisas ruins, coisas erradas, você acha que não, mas pode, aqui diz, até a criança se dará a conhecer, pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta, se for, isso significa que ela pode fazer sim, coisas que não são puras, coisas que não são retas, não é só porque ela é uma criança, que ela não vai fazer coisa errada, faz coisa errada, mas não faz com má intenção, não entende o que está fazendo, não conhece, mas faz coisa errada sim, Gênesis capítulo 8, versículo 21, Gênesis capítulo 8, versículo 21, os maus pensamentos, uma criança pode ter mau pensamento sim, pode ter más ações, por quê? Porque a natureza dela já é pecaminosa de nascença, a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice, meninice é infância, a imaginação do coração do homem é má, desde a sua infância, Jó capítulo 15, versículo 14, Jó capítulo 15, versículo 14, e Jó 25, 4, mostra que as crianças são impuras, mostra que já somos impuros desde que nascemos, diz assim, que é o homem para que seja puro? Uma pergunta, que é o homem para que seja puro? E o que nasce da mulher para que fique justo? Como pois seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher? Então veja aí, nós já nascemos com pecado, já nascemos condenados, se você não aceitar Jesus, você está perdido. Provérbios 22,15, Provérbios 22,15, mal de natureza, uma criança é má de natureza, a natureza dela é má, natureza adâmica, natureza pecaminosa, semente do pecado, a herança maldita, que Adão deixou para a humanidade, o pecado, a morte, a dor, o sofrimento, a estúlcia, estúlcia é falta de juízo, a estúlcia está ligada ao coração do menino, está ligada ao coração do menino. Veja, é rebelde, é desobediente por natureza. Salmo 58,3, Salmo 58,58, versículo 3, andam errados desde que nasceram, desde que nasceram. João capítulo 9, versículo 34, João 9,34, Tu és nascido todo em pecados. Aqui, foi uma coisa que os fariseus disseram para um homem que era cego e foi curado. Eles disseram que ele era nascido todo em pecados, simplesmente pelo fato que ele era cego, antes aí de receber a cura. E eles pensavam que ele era cego porque seus pais pecaram, ou porque o cego pecou. Eles tinham uma doutrina, e os fariseus tinham uma doutrina na época, que quando a pessoa era doente, enferma, tinha alguma deficiência física, alguma deficiência mental, alguma enfermidade, algum problema, a resposta, o motivo, é porque o pai e a mãe pecou, e o filho nasceu daquela maneira, ou porque o filho pecou, mas a Bíblia mostra que o cego não pecou, e que a família dele também não pecou. Um pecado para causar enfermidade, porque outros pecados ele pecou sim, mas o pecado que gerou essa enfermidade não foi. Essa enfermidade não foi gerada pelo pecado dele, mas diz que foi para manifestar a glória de Deus. Aqui, em certa parte, os fariseus acertaram em dizer que aquele homem nasceu em pecado, porque todos nós nascemos em pecado, todos nós nascemos pecadores, só que os fariseus achavam que já nasceram santos, o fariseu achava que ele já nasceu santo, que ele era santo, que ele não tinha pecado nenhum, que ele não tinha impureza nenhuma, simplesmente por ser descendência de Abraão, simplesmente por guardar e obedecer a lei. Mas eu lamento te dizer, você pode ser fariseu, pode ser escriba, pode ser doutor, pode ter anel de teologia, pode ter carro, pode ter dinheiro, pode ter prédio, pode ter o que você quiser, fazer o que você quiser, não fazer nada de errado, fazer caridade, você ainda é pecador, você já nasceu pecador, todos temos que aceitar a Jesus Cristo. Salmo 51, versículo 5, Salmo 51, versículo 5, Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe, Davi foi mais longe ainda. Além da criança já nascer pecador, ele fala que no útero, no útero, a criança já foi gerada em pecado, antes de nascer. Agora vamos ver aqui um versículo que nos mostra o próprio Deus ordenando matar crianças. Mas o que é isso? Deus mandando matar crianças? É, observe a situação, vamos ver aqui. Ezequiel 9, versículo 6, Ezequiel 9, versículo 6, Matai velhos, mansebos, mansebo é jovem, matai velhos, jovens, e crianças, e mulheres, até exterminá-los. Isso é só um versículo. Se você for ver na Bíblia, existem vários versículos da Bíblia que mostra Deus, o próprio Deus, ordenando matar crianças juntamente com os adultos, as crianças sendo condenadas juntamente com os adultos. Deus parece injusto, muito cruel fazendo isso aqui. Mas mesmo essas crianças fazendo coisas erradas, imitando o exemplo ruim que os pais deram, elas ainda eram inocentes, não tinham culpa do seu pecado, do seu erro, não entendiam, não conheciam, não discerniam entre o bem e o mal. Estavam simplesmente fazendo aquilo porque o pai e a mãe faziam. Às vezes até mandavam fazer igual. Mas só que essas crianças estão todas agora no céu. Elas morreram, mas estão no céu. São inocentes. Se Deus tivesse poupado só as crianças, falavam, vou poupar só as crianças, elas cresceriam, iam ser pecadoras do mesmo jeito. e a continuar no erro ou fazendo coisas piores. Então veja que de certa forma foi um ato de misericórdia de Deus e não de crueldade, como dizem os ateus e certos crentes. Eu acho interessante porque o crente, o crente, hoje em dia, ele só vê o lado de Deus, o lado do amor. Os crentes hoje em dia estão servindo um Deus que é só I love you. O Deus I love you deles. Um Deus que não tem ira, um Deus que não se vinga, um Deus que não faz justiça, um Deus que não pune o pecado, um Deus que não pune o homem pelo seu erro. Um Deus que é só I love you, só graça. E os ateus só enxergam a ira de Deus. O ateu só enxerga Deus como um carrasco, cruel, assassino, sanguinário. Chegam a chamar a Bíblia de, a Bíblia sangrenta, de gibíblia, que a Bíblia é só um gibi. Mas para quem crê é o poder de Deus. Então veja que Deus tem o lado do amor, da misericórdia, mas Deus tem o lado da justiça, da ira, de punir o erro, de punir o que a pessoa fez de errado. Mas o crente só enxerga o amor, não enxerga a ira. E o ateu, ele não enxerga. O amor de Deus só enxerga a ira. O crente é crente de qualquer maneira, porque acha que Deus é só I love you. E o ateu não se converte, porque acha que Deus é só maldade e crueldade. Veja a situação. Vamos continuar aqui. Joel capítulo 2, versículo 16. Uma coisa interessante aqui. Deus chamando o povo ao arrependimento. Deus convocando todo Israel, todo Judá, vocês vão arrepender agora, vamos arrepender, vem, vamos arrepender. E nessa convocação, ele chamou as crianças, também, chamou criança também. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, que são os velhos, idosos, congregai as crianças, e até os que mamam, até os neném ali, que mama ainda, que nem era desmamado, criancinhas. Jesus chamou, o Deus chamou ao arrependimento. Então veja que uma criança é pecadora, tem a semente do mal, já tem a natureza pecaminosa de nascença, e Deus já queria cortar ali agora. Já vamos cortar a natureza pecaminosa agora. Lucas 9, 42. Lucas 9, 42. Nos mostra um menino, uma criança endemoniada. Ah, mas uma criança não fica endemoniada, uma criança é pura, uma criança é santa. Uma criança pode ficar endemoniada sim, e nós temos visto atualmente casos de crianças endemoniadas, caindo possessas em cultos, sendo libertas por Deus. Por que uma criança pode ficar endemoniada? Porque uma criança é pecadora também como você. Uma criança, ela tem a natureza pecaminosa como um adulto, e se ela der lugar para Satanás, Satanás vai entrar na vida dela também. Jesus repreendeu o espírito imundo, o demônio, Satanás, repreendeu o espírito imundo, e curou o menino, e o entregou ao seu pai. Veja a situação. Para você ver. Até agora, você está vendo aí que nem as crianças não estão livres do pecado. Nem a criança não está livre de ter uma natureza pecaminosa. Se você não acredita em mim, pergunte ao teu Deus. Porque aqui estão todas as provas. E eu ainda mostro mais coisas aqui ainda. Deus já tinha o cuidado de purificar, de santificar um ser humano, desde criança. Desde pequeno, Deus já queria santificar, já queria purificar o ser humano. E ensinar a palavra dele. Lucas 2, 22. Lucas capítulo 2, versículo 22. E Lucas capítulo 1, versículo 59. Que nos fala sobre Jesus e Zacarias. Cumprindo os dias de purificação, o levaram para ser apresentado ao Senhor. Ao oitavo dia vieram circuncidar o menino. Veja que desde criança, desde pequeno, Deus já tinha o cuidado de santificar as crianças, de purificar as crianças. Um ritual de purificação. E as crianças do sexo masculino, os meninos, ao oitavo dia de vida, eram circuncidados. A circuncisão é nada mais, nada menos, do que retalhar, cortar. Um pedaço da pele, do órgão genital masculino, que cobre aí, a cabeça aí do órgão genital masculino. Eles cortavam, com um propósito. Com o propósito de santificar a criança desde pequeno. De já ir cortando os desejos da carne. Cortando um pouco da carne desde a criança pequena. Porque um homem circuncidado, ele não sente o mesmo que um que é circuncidado, quando ele tem relações sexuais. Então veja que Deus já tinha o cuidado extremo de santificar, de purificar, de ter o cuidado com o ser humano desde criança. Porque a natureza do homem é má. A natureza do homem é pecadora desde criança. Lucas 2, 28. Lucas 2, 28. Então ele o tomou em seus braços e louvou a Deus. Aqui é Simeão apresentando Jesus. Ele pegou Jesus em seus braços e o apresentou a Deus. Naquela época já tinha o costume de pegar uma criança no braço e levantar pra cima, orar. Pedir pra Deus abençoar. Pra Deus ser com aquela criança. Então veja que eu já tinha o cuidado. Desde o ser humano, desde criança, Deus já ser com ele. Deus ajudar ele a ser salvo. Marcos 10, 16. Marcos 10, versículo 16. E tomando-o nos seus braços e impondo-lhe as mãos, os abençoou. Aqui é o próprio Jesus abençoando as crianças. Por que que Jesus abençoava as crianças? E não só os adultos, porque a criança já tem a natureza pecaminosa. A criança já nasceu pecaminosa. Ele já estava abençoando pra Deus e já começando a fazer a obra desde pequeno, desde criança. Já o batismo nas águas, para a criança, não é necessário. Você batizar uma criança nas águas, não pode. Porque o batismo é para pessoas conscientes disso. Uma criança não é consciente. Uma criança não tem consciência. Uma criança é inocente. Então, não é necessário o batismo nas águas. Mas você pode ver que já tinha circuncisão, já tinha purificação, já tinha apresentação. E também, Deus já preocupava de ensinar a sua palavra até para as crianças. Se uma criança fosse pura, fosse santa, sem pecado nenhum, não tinha necessidade de Deus ensinar a palavra dele para as crianças. Não tinha necessidade dele já aconselhar, doutrinar as crianças. Então, já tinha que aprender quando crescesse, quando se tornasse pecador. Nós não tornamos pecador, nós já nascemos pecador. Eu pensava, antigamente, quando eu era novo convertido, que eu não entendia a Bíblia. Eu pensava que a gente nascia puro, sem pecado. E quando saísse dessa fase de criança e entrasse no adulto, que a gente se tornava pecador. Mas nós não nos tornamos pecador, nós já somos pecadores de nascença. O que acontece é a gente se tornar puro, se tornar santo, justo, aceitando Jesus e santificando a nossa vida. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7. E as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. O próprio Deus ordenando para Moisés falar para o povo, ensinar a lei de Deus para as crianças, para os pais e mães, o dever de ensinar a criança. Ali em casa, na sua própria casa, senta, conversa com a criança. Andando no caminho, ensina a criança. Indo deitar, ensina a criança. Levantando, no outro dia, ensina a criança. Provérbios 22, versículo 6. Provérbios 22, versículo 6. Instrui ao menino, no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Veja aí. Instrui ao menino, no caminho em que se deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Ensina a criança. A criança já vai aprendendo, já vai vendo a palavra de Deus. Vamos ver aqui agora também, características ruins. Características ruins, que não devemos imitar em uma criança. Uma criança tem muita coisa boa, que ela ensina, mas ela também ensina coisas ruins. Uma criança também tem defeito. O defeito da criança, o que é? Eu vou dar alguns exemplos, porque não tem como eu falar tudo, porque já está ficando muito grande esse áudio aqui, e ainda tem bastante coisa para falar ainda. Ainda nem terminei. Então, vou dar alguns exemplos. Imaturidade. Uma criança não é madura. Uma criança não tem responsabilidade. Uma criança não tem experiência de vida, nem experiência com Deus. Uma criança muda facilmente de ideia. Uma criança é muito ingênua, muito inocente. Não conhece nada, não entende nada. Acha que todo mundo é bom, acha que o mundo não é mal. Não entende que tem maldade ali, tem perigo. Uma criança tem falta de juízo. Não tem juízo. Nem adulto, nem gente grande, hoje em dia não anda tendo juízo. Imagina uma criança, não vai ter mesmo. Aprende com os maus exemplos. Uma criança é uma esponja. Ela absorve tudo. O que você ensinar, ela aprende. Se ela vê o mau exemplo do amigo, do pai, da mãe, de qualquer que for, ela aprende. Ela fica alegre na hora que tem que estar triste. Às vezes você leva uma criança no velório, está todo triste, e a criança pequena rindo, brincando ali, distraindo ali, porque ela não está entendendo, não sabe o que está acontecendo. Ela não sabe nem o que é morte. E uma criança acha que tudo é fácil. Uma criança acha que tudo vem fácil, que tudo é conquistado fácil. ela não sabe que você teve o trabalho, o suor do teu rosto, para conseguir aquilo. Ela acha que é fácil, que nasce em árvore, que dinheiro nasce em árvore. Eu vou apenas citar os versículos aqui. Não vai ter como eu ler tudo, porque não dá, é muito tempo. Meu celular também não tem memória para um áudio tão grande. Jeremias, capítulo 1, versículo 6. Jeremias, capítulo 1, versículo 6. Primeira Reis, capítulo 3, versículo 7. Primeira Reis, capítulo 3, versículo 7. Você vai ver Jeremias e Salomão se comparando a crianças, porque crianças são inexperientes e imaturas. Isaías, capítulo 3, versículo 4. Isaías 3, 4. Isaías 3, versículo 12. Isaías 3, versículo 12. Isaías 10, versículo 16. Reis que agem como crianças. Você vai ver os reis agindo como crianças, imaturas, sem responsabilidade. Oséias, capítulo 11, versículo 1. Oséias 11, versículo 1. Israel sendo comparada a uma criança, porque Israel ainda espiritualmente era uma criança. Não tinha responsabilidade, não tinha maturidade, não tinha consciência ainda. Lucas, capítulo 7, versículo 32. Lucas 7, versículo 32. No lamento, as crianças não choram, nem ficam tristes. É a hora de ficar triste, a criança está alegre. Ela não entende que na hora ali do lamento, chorar, tem que chorar, tem que ficar triste. Às vezes ela está alegre e os adultos chorando. Efésios, capítulo 4, versículo 14. Efésios 4, versículo 14. Os crentes aí sendo comparados a crianças, porque crianças mudam rapidamente de ideia. Uma hora ela acredita em uma coisa, outra hora acredita em outra. Isso é uma criança. Hebreus 5, 13. Hebreus 5, 13. Gálatas 4, versículo 1. Gálatas 4, versículo 1. 1 Coríntios 3, versículo 3. 1 Coríntios 3, versículo 3. Imaturo, sem preparo. O crente é imaturo, sem preparo. E Samuel, capítulo 3, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Uma criança é muito nova. Não conhece a Deus direito. Não tem a maturidade espiritual, a experiência espiritual que um adulto salvo tem. Porque ainda é muito criança. Você pode ver que Samuel nem conhecia a Deus. Nunca tinha ouvido a voz de Deus. Então, uma criança não tem a maturidade, a espiritualidade de um adulto salvo. Agora, vamos ver aqui, para finalizar esse áudio, esse ensinamento, as coisas boas que nós aprendemos com uma criança. Jesus falou para voltarmos a ser criança, converter, se tornar como uma criança. O que uma criança faz, então, que a gente tem que imitar? O que uma criança tem que a gente tem que imitar? Eu separei aqui alguns exemplos. Eu não posso falar tudo, porque não dá tempo. Mas eu separei alguns versículos aqui. Jesus se referiu a si mesmo como uma criança. Quando Jesus pegou aquela criança e colocou no seu colo, em seus braços, e falou, ó, vocês têm que ser como essa criança. Quem recebe essa criança, recebe a mim. Ele estava não se referindo apenas a criança, mas estava se referindo a si mesmo como uma criança. Ele era como uma criança. Ele recebeu o reino como uma criança. Então, quando nós imitamos a Jesus, nós estamos imitando uma criança. Você pode ler isso em Marcos, capítulo 9, versículo 36 ao 37. Marcos 9, 36 ao 37. Primeira coisa, humildade. A primeira coisa que a Bíblia exalta em uma criança é a humildade. O que é a humildade? A humildade, bem simples para você entender, é você reconhecer que você não é melhor que ninguém. Eu não sou melhor que ninguém. É você não se exaltar. É você reconhecer que você é pequeno, que você tem defeito, que você falha, que você erra, e que você precisa de Deus para te ajudar. O crente orgulhoso, ele não precisa de Deus nem para ser salvo. O crente orgulhoso não precisa de Deus nem para salvação, porque ele já é salvo. Já nasceu salvo. Ele acha que ele é salvo. Mas o crente humilde... Irmão, para receber a salvação, tem que ser humilde. Para receber a salvação, você tem que reconhecer que você é pecador, que você tem defeito, que você peca, que você erra, que você precisa de Deus para te ajudar. Mateus 18, versículo 4. Mateus 18, versículo 4. Se tornar humilde como este menino. Hebreus 13, versículo 5 ao 6. Hebreus 13, versículo 5 ao 6. O Senhor é o meu ajudador. Veja aí, o humilde, ele reconhece que precisa de ajuda. Ele reconhece que precisa de um maior que ele, de um mais forte para ajudar ele. Mas quem é orgulhoso é independente. Quem é orgulhoso não precisa de ajuda, não precisa de ninguém. Salmos 40, versículo 17. O rei Davi, um rei, rei, rico, autoridade, reino, poder, disse, eu sou pobre e necessitado. Mas o Senhor cuida de mim. Ele era rico, eu tinha um reino. Um rei. E falou que era pobre e necessitado. Mas o Senhor cuida de mim. Por quê? Porque fisicamente ali, materialmente quer dizer, desculpa, materialmente falando, financeiramente falando, ele era rico. Ele não tinha necessidade de ninguém ajudar ele. Mas espiritualmente falando, ele era pobre e necessitado. E o Senhor cuidava dele. Segunda coisa. Ser observador. 1 Tessalonicense 5, 21. 1 Tessalonicense 5, 21 diz, 1 Tessalonicense 5, 21 diz, uma coisa que ofende a Deus porque você não prestou atenção, você não observa. Às vezes você leva alguma coisa para a sua casa que não é de Deus, porque você simplesmente não presta atenção, não observou. E uma criança, ela observa mais do que um adulto. Uma criança, a mente dela é tão rápida que se alguma coisa estiver escondida numa cena de um desenho, e em um segundo, dois segundos ali, a mensagem subliminar, passando aquela doutrina satânica, a criança vai ver, vai prestar atenção, vai absorver aquilo. E o adulto, ele passa perto ali, vê a criança vendo a televisão, vendo aquele desenho, que está ensinando aquela coisa errada, o adulto não vai perceber porque o raciocínio dele é lento. Ele não observa, ele não presta atenção. Mas passou a mensagem ali e a criança viu. E nós perdemos isso quando a gente cresce. Mas para ser crente, você tem que ser muito observador, tem que prestar muita atenção, porque o mundo já é de satanás, o mundo já é do maligno. Praticamente tudo que nós compramos, tudo que nós temos, tem que tomar muito cuidado até com o que a gente come, porque praticamente tudo já é de satanás no mundo. Terceira coisa, não ter malícia. Malícia significa maldade, tanto em ações como em pensamentos. Uma criança não pratica maldades. E se praticar, ela nem sabe que aquilo é maldade e não teve a intenção de ser mal. E a malícia também são os maus pensamentos. Um adulto não pode ver nada. Você não pode falar nada porque ele já pensa coisa errada. Porque ele tem malícia no pensamento. E a Bíblia diz que o crente não pode ter isso. Romanos 16, versículo 19. Romanos 16, versículo 19. Sábios no bem, mas simples no mal. Quarta coisa. Fácil de ensinar. Vontade de aprender. Curiosa. Uma criança é fácil de você ensinar. Tudo que você ensina, ela aprende. Ela tem vontade de aprender. E uma criança é curiosa. Ela quer saber das coisas. Uma criança vive fazendo perguntas. Do que é feito isso? De onde vem isso? O que é isso? O que é aquilo? O que acontece assim, assado? Porque ela tem vontade de aprender. Ela é curiosa. E você ensina, ela aprende fácil. E o crente tinha que ser assim. Mas infelizmente, o crente hoje em dia é difícil. Você ensina, ensina, ensina. Ele não aprende. Ele não tem vontade de aprender. Ele não é curioso. Ele não quer aprender as coisas. E quando você ensina, ele não aprende. Ele não grava. Meu Deus do céu. O pastor vive ensinando e a igreja parece que não aprende. O professor da escola bíblica vive ensinando e parece que o povo não aprende. Deus está ensinando. Jesus está ensinando. O Espírito Santo está falando. Mas parece que as pessoas não aprendem. E aqui diz em Mateus capítulo 11, versículo 29. Mateus 11, 29. Aprendei de mim, Jesus falando. Aprendei de mim, Jesus, que sou manso e humilde de coração. Nós temos que aprender. Ter vontade de aprender. Ser curioso. Saber as coisas também. Quinta coisa. Não guardar mágoa, ressentimento, rancor, ódio, vingança. Uma criança se esquece facilmente do mal que foi praticado contra ela. O adulto não. Você pode fazer uma coisa simples, pequena com o adulto, que ele vai passar a vida inteira alimentando aquele ódio, aquela vingança, aquele rancor contra você. E às vezes você não fez nada e o adulto ainda vai ter ódio de você. Mas a criança, se você faz alguma coisa contra ela, no outro dia, ou até mesmo no mesmo dia, ela já não tem mais aquilo no coração. Ela já não lembra mais daquilo. Segunda Coríntios 2, versículo 10. Segunda Coríntios 2, versículo 10. Nos diz para perdoar, senão nós vamos ser vencidos por Satanás. Quem não perdoa, já foi vencido por Satanás. Sexta coisa, uma criança se contenta com poucas coisas. Não é necessário você ser rico, você ter uma casa chique, você dar todo o conforto material para uma criança, para ela ser feliz. Uma criança pode ter um pai, uma mãe pobre, morar num lugar pobre, comer poucas comidas, não ter muito luxo, muita coisa na vida. Que ela vai continuar sendo feliz. Ela tendo o que comer, tendo o que vestir, tendo onde morar, tendo pai, tendo mãe, tendo brinquedo. Ela está feliz, ela está contente, ela está satisfeita. E o adulto não é desse jeito. O ser humano não se contenta com nada, não é satisfeito com nada. Pode ter o que comer, pode ter o que vestir, pode ter onde morar, pode ter família. Que ainda vai ser insustifeito, vazio, com um buraco dentro de si, que não preenche com nada. Às vezes até a pessoa que tem Deus no seu coração ainda não é satisfeita. Ainda sente que falta alguma coisa. Então veja, se o ser humano tiver Deus no coração, que Deus é tudo o que a gente precisa. E ainda se sente insustifeito, não tem contentamento. Veja aí o tanto que nós somos miseráveis. Filipenses capítulo 4, versículo 11 ao 13. Filipenses 4, do 11 ao 13. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo falando aí que ele aprendeu a contentar com o que tem. Ele está satisfeito com o que tem. Ele estava satisfeito com o que tinha. Você pode ver que ele estava acostumado a ter riqueza, mas também estava acostumado a ter miséria. Porque ele estava contente, feliz, satisfeito com o que ele tinha. Provérbios 27, versículo 20. Provérbios 27, versículo 20. Os olhos do homem nunca se satisfazem. Os olhos do homem nunca se satisfazem. O ser humano nunca está satisfeito. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6 ao 8. 1 Timóteo 6, versículo 6 ao 8. Nada trouxemos para este mundo. Você não vem com nada para este mundo. E manifesto é que nada podemos levar dele. Você nasce sem nada e você vai morrer sem levar nada que você tem. Então esteja satisfeito com o que você tem. Porque isso é o suficiente. Sétima coisa, ser alegre o tempo todo. Uma criança é feliz, é alegre, sorridente o tempo inteiro. Às vezes o adulto, o pai, a mãe está triste, está tenso, está num momento difícil. Até num momento difícil, a criança ainda tem alegria, tem motivo para sorrir. E o crente tinha que ser dessa maneira. Mas infelizmente o crente hoje em dia está triste a todo momento, está deprimido. É uma moda agora de ficar colocando no estátua do WhatsApp, sad boy, estou triste, estou deprimido, vou morrer, vou cortar meu pulso, vou suicidar. É crente que coloca essas coisas. Infelizmente eu tenho uma coisa para te falar. Se você é crente, tem o Espírito Santo na sua vida, você pode ficar triste? Pode, você pode às vezes passar por um momento de depressão? Pode, mas se você tem Deus, tem o Espírito Santo e você é deprimido todo dia, você é triste todo dia, toda hora. Quer morrer, quer suicidar? Infelizmente você não tem o Espírito Santo na sua vida. Vai buscar Ele, que é isso que está faltando na sua vida. Filipenses 4, versículo 4. Filipenses 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Estar sempre alegre. Foi Paulo que disse isso aqui. Ah, mas é fácil o Paulo falar para a gente ficar triste. Quer dizer, para a gente ficar alegre o tempo todo. Ele nunca passou dificuldade, ele nunca passou nada disso. É fácil as pessoas falarem para a gente ficar alegre. Eu quero ver eles passarem por isso. Mas você pode ver um exemplo aqui de Paulo. Eu quero ver se o que Paulo passou é menor do que a luta que você passa. Ah, meu, estou triste porque eu passo luta. Veja aqui que Paulo foi açoitado, ferido, humilhado em praça pública. Estava preso, amarrado numa prisão, todo machucado, com fome, ferido, com sede. E estava louvando a Deus. Será que você tem essa fé? Você pode ler isso em Atos capítulo 16, versículo 19 ao 26. Atos 16, versículo 19 ao 26. Oitava coisa, uma criança não vê dificuldade em nada. Nada é impossível, nada é difícil para uma criança. E assim deveria ser o crente que serve a Deus. Porque nós servimos o Deus do impossível, o Deus que faz tudo. Lucas 1, 37. Lucas 1, 37. Porque para Deus nada é impossível. Marcos 9, 23. Marcos 9, 23. Tudo é possível ao que crê. Nona coisa, imitar o exemplo dos pais. Uma criança imita o exemplo do pai, seja bom ou mal, ela imita. E o crente, ele tem que imitar o exemplo do pai celestial que é Deus. Mas você não, você imita o exemplo do pastor. Você imita o exemplo do cantor gospel. Você imita o exemplo do seu colega de rua. Do seu amigo. Você imita o exemplo da sua vizinha. Mas você não imita o exemplo de Deus. Você tem que imitar o exemplo do pai. Porque o pai tem exemplo para dar. Às vezes essa pessoa que você está imitando aí, só está te levando para o mau caminho. Para o inferno, para a condenação. Para de imitar isso aí. Efésios 5, 1. Efésios 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Décima coisa. Uma criança tem o perfeito louvor. Por que uma criança tem o louvor perfeito? Se ela louvar, Deus recebe na hora. Deus agrada. Deus acha lindo. Sobe como um incenso perfumado. Uma coisa gostosa e cheirosa. Por quê? Porque uma criança não canta para ganhar dinheiro. Uma criança não canta para aparecer. Uma criança não canta para exibir a voz. Uma criança não canta para virar diva pop do gospel. Uma criança canta. Porque ama cantar. Uma criança canta para Deus porque gosta. Porque canta ali. Porque simplesmente quer louvar a Deus. E assim deveria ser o louvor na igreja moderna. Na igreja atual. Mas infelizmente não é. Mateus 21. Mateus capítulo 21, versículo 15 ao 16. Mateus 21, 15 ao 16. Pela boca dos meninos, das crianças. De peito tiraste o perfeito louvor. Isso é uma citação de Salmos. Lá no livro de Salmos, Jesus citou. Pela boca das crianças, dos meninos, de peito. Tiraste o perfeito louvor. Décima primeira coisa. Confiança no maior. Salmo 131, versículo 2. Salmo 131, versículo 2. Qual criança desmamada para com a sua mãe? Qual criança desmamada para com a sua mãe? Era a alma dele, o salmista falando. Veja que é uma criança que acabou de mamar na mãe. Uma criança de colo acabou de mamar na mãe. Por isso que fala desmamada. Aqui não é o sentido de uma criança que já parou de mamar faz tempo. Mas é uma criança que mamou ali na hora, parou de mamar. Por isso que diz uma criança desmamada. Ela acabou de mamar e está dormindo tranquilo no colo da mãe. Por quê? Por que uma criança dorme tranquilo no colo da mãe e do pai? Porque ela sabe que nada vai acontecer com ela. Que a mãe que é maior, que é mais forte, vai proteger. Você pode até jogar uma criança para cima, que ela vai ficar rindo. Porque ela sabe que você vai segurar ela quando ela cair de volta. Uma confiança no maior. Você confia naquele que é maior, naquele que é mais forte. Porque você sabe que ele vai te proteger, que ele vai cuidar de você. Que ele não vai deixar nada acontecer. E assim deveria ser a nossa confiança em Deus, que é maior que nós. Mas infelizmente os crentes atuais têm um problema, porque não confia em Deus. Não confia no cuidado de Deus. Acha que Deus o esqueceu, acha que Deus não o ouve. Acha que Deus vai deixar ele perecer, acha que Deus vai deixar ele morrer. Mas Deus cuida. É só você confiar nele. Confia. Confia totalmente como essa criança. Se entrega, se joga nos braços de Deus e dorme, descansa. Décima segunda coisa. Não tenha ansiedade. Uma criança não se preocupa com nada. Nem deve, né? Uma criança não tem que lavar roupa, não tem que limpar a casa. Uma criança não tem que trabalhar, uma criança não tem que fazer nada. Então ela não se preocupa com nada. Totalmente despreocupada. Assim deveria ser o crente. Eu não estou falando que você tem que parar de trabalhar, parar de fazer tudo. Você tem que continuar trabalhando, tem. Continuar limpar a casa, fazendo tudo. Mas para de tanta preocupação. Para de tanta ansiedade, meu Deus. É ansiedade, o que eu vou comer amanhã? É ansiedade, o que eu vou vestir amanhã? É ansiedade, será que o meu filho vai passar para a faculdade? Será que ele vai conseguir? É ansiedade com isso? É ansiedade com aquilo? Para de preocupar. Você preocupa tanto com o amanhã, com o que vai acontecer depois, que você não está vivendo hoje. Você não está vivendo agora. Primeira Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primeira Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele, sobre quem? Deus. Lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. Se você tem ansiedade, dobre o joelho e ora. E nessa oração, você entrega para Deus tudo o que está te deixando ansioso. Fala para ele, conta tudo. Você conta para sua amiga, você conta para sua vizinha, mas não conta para Deus. Dobre o joelho e ora. Conta tudo para Deus o que você vai ver. A ansiedade sai tudo. Você vai sentir até que você está voando nas nuvens. Filipenses, capítulo 4, versículo 6 ao 7. Filipenses 4, versículo 6 ao 7. Última coisa, décima terceira e última coisa que dá lista para já finalizar esse estudo, esse ensinamento, que já ficou muito grande. Ficou mais grande do que os outros anteriores. A sinceridade. Colossenses 3, 9. Colossenses 3, 9 diz assim. Não mentais uns aos outros. Criança é sincera. Criança não mente. Dificilmente você vai ver uma criança mentindo. Se ela mentir é porque alguém mandou ela mentir. Se ela mentir é porque ela viu alguém mentindo e está imitando. Mas uma criança, o que ela faz mesmo é falar a verdade. Se você é mentiroso, você quer mentir, não carrega uma criança não. Porque a criança não mente. Ela é sincera, ela fala na lata, ela fala na cara. Quantas vezes você já viu uma criança andando com um adulto? E você chega na casa da pessoa que você não gosta. E a criança já vem. Ô pai, ô mãe, que lá que é a pessoa que você não gosta. Fala na cara. Então, uma criança não mente. Uma criança é sincera. E nós devemos ser sinceros. Como crente salvo, você não deve mentir. Agora, se for um caso extremo, que você não pode falar a verdade para a pessoa, então não fala nada, não conta. Oculte a verdade, mas não minta. E mesmo que a verdade te traga consequências ruins, sofrimento, Ah, se eu falar a verdade, eu vou perder meu emprego. Se eu falar a verdade, eu vou perder minha esposa. Se eu falar a verdade, vai acontecer isso e aquilo. Deixa acontecer. Mas é melhor você sofrer falando a verdade, do que você viver uma vida de mentira. E no último dia, você morrer e ir para o inferno. Se você falou a verdade e perdeu o seu emprego, o Deus da verdade, o Deus que é a verdade, ele vai te dar um emprego melhor ainda. Porque você honrou a Deus falando a verdade. Então, está aí esse estudo, está aí esse ensinamento. Tinha muita coisa para falar, mas não deu para falar tudo. Mas então, fique todo mundo aí na paz do Senhor. Fica todo mundo com Deus. E que Deus abençoe a todos. 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 A CIDADE NO BRASIL